E troba da união dos Cri, avisa pra concorrência aí, por modinho Mas não quer medo não, quer respeito, que eles digam, que eles pensam, que eles falem Senta devagar na pica dos traficantes todinho Que tadinha, R10, Dork de pentão e de radinho Vai piranha, mexe a bunda com a mão, vai no peitinho Mexe bunda, mexe bunda, mexe bunda, alisando o peitinho Senta devagar na pica dos traficantes todinho Que tadinha, R10, Dork de pentão e de radinho Senta devagar na pica dos traficantes todinho 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 Esse é o mano Bito e tem fama de criminoso Esse é o mano DR e tem fama de criminoso Que pega, que te excita, põe no cu da sua amiga E vocês pede de novo Esse é o Lucas Martins e tem fama de criminoso Esse é o mano Xavier e tem fama de criminoso Esse é o mano HM e tem fama de criminoso Tão bem bandida, chapa, dá de bala Loucona de doce, joga na vara E o consta fica, ela se diverte Sobe a favela e ela desce Tão bem bandida, chapa, dá de bala Loucona de doce, joga na vara E o consta fica, ela se diverte Sobe a favela e ela desce DJ e pita, DJ e dê Esses caras eu sou fã Esses caras eu sou fã E aí Dudu Funk Oficial